Olá, querido amigo, querida amiga que acompanha os vídeos do nosso canal Cantinho da Poesia. Hoje é 19 de março de 2023 e neste belo dia a escritora Carolina Ramos de Santos está completando 99 anos de vida. Então não poderíamos deixar de homenagear o talento desta grande escritora nascida lá em Santos mesmo em 19 de março de 1924. Carolina rumo ao seu centenário no ano que vem. Que Carolina tem a vida longa, com bastante saúde, bastante inspiração. E dela eu quero dizer uma trova. Ante a força intransigente, para o caos a paz resvala. Deus deste alma a tanta gente que nem sabe como usá-la. Grande Carolina, autora de mais de 20 livros. Seu talento se espraia pela poesia, pelo conto, pela crônica, pelo ensaio, pelo gênero memorialístico. Que Carolina ultrapasse os 100 anos escrevendo, linda, lúcida, como sempre. Feliz aniversário Carolina e muitos anos de vida. Mais ainda, vida longa a esta escritora maravilhosa da cidade paulista de Santos. Ainda, vida longa a esta escritora maravilhosa da cidade paulista de Santos.